Olá pessoal que segue e acompanha as postagens, as dicas da empresa Adestradog Trainer Adestramento, Comportamento e Psicologia Canina aqui da cidade de Cascavel, Paraná Eu gostaria de deixar registrado esse momento da aula que eu estou fazendo com os três alunos hóspedes que vieram da cidade de Marechal Cândido Rondon, Paraná para participar do adestramento básico, moderno, intensivo com aulas todos os dias, várias vezes ao dia Então eu gostaria que vocês soubessem pessoal das cidades da região de Cascavel que nós temos esse serviço para atender vocês também que gostariam de ter seus cães adestrados ou que tem algum problema de comportamento para que vocês saibam que aqui em Cascavel a gente possibilita esse trabalho num período de 10 dias Então são 10 dias, é um período curto, que o cachorro vai ficar aqui com a gente e vai receber as instruções Então eu quero deixar esse momento aqui do treinamento anti-fuga que eu estou fazendo com esses três alunos hóspedes que estão passando por treino Quero apresentar aqui então para vocês esses três alunos aqui Esse aqui é o Thor, é um Border Collie Ele é filho desse cara aqui, o Dexter, deficiente auditivo E esse daqui é o Plutão, é um labrador Então esses três cães vieram da cidade de Marechal Cândido Rondon para treinamento básico intensivo durante 10 dias A empresa de Estradog Trainer agora em 2015 vai completar o seu 14º ano de prestação de serviços e nós investimos pesado em formação e informação para melhor atender os nossos clientes O nosso currículo hoje conta com mais de 16 cursos e seminários nacionais e internacionais Então assim, nós buscamos o conhecimento e a informação para poder ter um diferencial aí no mercado Tá ok pessoal? Então fica a dica Adestramento intensivo, 10 dias de trabalho e o cão está apto a voltar para casa e obedecer o seu dono Adestradog Trainer Cascavel Paraná Telefone 4599120454 E aí